Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal Na hora do almoço põe o balanço geral Na hora boa, na hora sagrada, chegando Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação Tem notícia atualizada e tem entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu, você, todos nós, fazemos parte desse time aço Da pioneira aqui na região, vem, 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 ó! O seu jornal na hora do almoço está no ar Balanço geral, apresentação Nicomédias Felício Muito bem, Massulo! Tem também na voz do Edinho, homenageia ele aí, Gabigol, ó! Com vocês, Nicomédias Felício Obrigado de nada, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 16 de março de 2023, e o BG já está no ar! Tem imagens ao vivasso da nossa super câmera Para você entender, essa super câmera está instalada na torre, lá no pico da Bituruna 1.123 metros de altitude, hein, mamonê? Pega a região toda aqui, fi! Mostrando aí a Ilha dos Araújos! Ô vontade, dá umas duas voltas na ilha, rapaz! Hã? Não, correndo mesmo, igual o Arley O Arley postou hoje, já rodou a cidade toda! Meu Deus! Aí, ó, a turma faz exercício Leva cachorro pra passear É um bairro gigante, tem um ponte também à noite aí, ó Restaurante, lanchonete, barzinho Ilha dos Araújos Lá está meu amigo Hudson! Tamo junto, garoto! Obrigado pela audiência! A câmera da TV Leste está Instalada aqui na emissora também Pra mostrar a região da Vila Bretas Aí, ó! Sol tá rachando, hein? Ô, Namonê Sul, choveu nas cidadezinhas aqui perto Ontem o tempo fechou, rapaz, deu um vento Mas não choveu, não! 33 graus de temperatura A você que chega na nossa cidade nesse instante Gentileza se apresentar na entrada da cidade Temos quatro entradas Norte, Sul, Leste, Oeste Pega por gentileza o seu sol É um pra cada um Quando o segundo sol chegar Umidade relativa do ar varia entre 53% e 99% Viva o calor! Viva Valadares! Viva o Leste e o Nordeste! Minas, nós tamo junto Vem comigo que tem informação no ar, ó E o balai tá cheio, como sempre Viva o Leste e o variante Viva o Leste! Viva o Leste! Viva o Leste!